Fernando Garcia emendando nesse assunto de apreensões de tóxico. Atua? Atua. Tô fora, né? Sartei de bando. A droga que nós vamos mostrar agora foi pega em Salto Grande. Também ali não muito longe de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Que a Ana tava falando agora há pouco. Com certeza. É próximo de tudo. Vai dar o quê? Até Santa Cruz do Rio Pardo não vai dar 35 quilômetros, Rodrigo Moterani. Quilômetro 386. Esse da Ana não peguei o comecinho, o quilômetro que foi, mas essa apreensão na Raposo Tavares, quilômetro 386, município de Salto Grande, um Corolla, motorista de um Corolla, né? Dos modelos antigos, não modelo novo. Recebeu o sinal de parada, só que fugiu. A polícia foi atrás, ele parou perto de uma plantação de milho e se embrenhou no meio da plantação de milho, Rodrigo. Como tem chovido bastante, o milho safrinha tá alto, mais ou menos quase dois metros de altura, tá bonito de ver, e ele conseguiu fugir. No carro, a polícia não teve trabalho pra localizar a droga, a maconha estava espalhada por tudo, banco de trás, banco da frente, lotado de tabletes de maconha, o porta-malas do Corolla, que é grande e é bastante volumoso, até a boca, lotado com maconha, 1.033 tabletes no total, 853 quilos de maconha na rota caipira do tráfico de drogas. Rodrigo, há exemplo do que aconteceu na semana passada e na semana retrasada, parece que o cenário se repete, né? A polícia acabou puxando ali o número do chassi desse Corolla e descobriu que ele havia sido roubado, não é furtado, não é roubo mesmo, a mão armada, mediante violência, no dia 7 de maio, no estado do Paraná. A polícia não conseguiu localizar o traficante, né? Essa mula, essa pessoa que estava ali a serviço dos grandes traficantes, mas conseguiu tirar de circulação essa grande quantidade de drogas, né? Conseguiu tirar o lucro, pelo menos, desse traficante. Fernando Garcia, mais aí, Tom Rodrigues, trazendo todos os detalhes. Carro roubado, o que você compra, a paranguinha que você descola, né, para dar uma brisa, para ficar com os olhos vermelhos, as ideias sem pressa, a boca seca. Olha como é que ela vai parar aí no ponto comercial. Olha como é que ela chega, a partir do medo, do sofrimento, a partir de assassinatos, começa mal e não termina legal. Muito dinheiro, os traficantes perderam, mas o prejuízo, eles correm para essa nave, eles não gostam. Vamos descolar de novo o carro, por que nós temos tanto roubo de veículos, tanta moto sendo afanada, tanto caminhão sendo surrupiado por aqui? É para desmanche, não, é para poder usar como moeda de troca e para cavalo, nesses transportes. Se pirulitou o traficante, ficamos com o que de valor, a organização já estava... Ah, Rodrigo, passa um, pega um, mas passa dez. Que seja nessa proporção. Que seja nessa proporção. O importante é não retrocedermos, o importante é não baixarmos a guarda, não perdemos o ímpeto, a coragem. Nós temos que ser corajosos, como têm sido todos os dias os patrulheiros. Não frouxeia aí na tua casa, não, compadre. Não deixa franguinho e franguinha cantar de galo no teu terreiro, compadre. Não vai dando uma de morcegão que acompanha galinha.